Olá, tudo bem vocês? É o seguinte, gente, mais um vídeo de make e hoje eu vou fazer a maquiagem, ó, pode ver que eu ainda tô com os olhos pretos porque eu acabei de tirar a minha maquiagem, tá? Então tô produzindo conteúdo nesse canal. Faz favor de curtir, comentar e se inscrever aí, viu? Deu até medo, né? Então, é o seguinte, eu vou fazer mais uma maquiagem e a maquiagem de hoje, ela vai ser baseada na make da Nina Cinco. Assim, sabe aquele filtro dela? Então, o filtro dela vai decidir a minha maquiagem. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, gente. Tô aqui. Eu fiz o desafio da Nina há dois dias atrás, então eu tenho que procurar as minhas coisas aqui do Stories pra ver o que que deu. Rebocão, 100%. Então, a pele é reboco puro, né? Então, bora lá. Reboco pronto, vamos lá. Corativo. Deu corativo líquido, né? Ainda bem que o meu é líquido. E aí, tá? Foi corretivo, pó. Deu pó solto. Então, eu uso o meu pó aqui, ó, né? Que é o pó banana, certo? Pode tirar os rostos do banana. Eu uso ele aqui. A gente vem com esse daqui e espalha no rosto inteiro, certo? Bem rebocão. Vamos pro contorno. Deu sim pra contorno. Deu sim pra contorno. Iluminador. Iluminador. Cheguei, cheguei, né? Vamos lá, pô. Cheguei, cheguei. Ó, acho que não ajudou. Sombra. Neutra, 100% neutra, tá? Então, nós vamos fazer uma sombra neutra, né? Eu vou começar com esse daqui. Tá? Ó. Tô pegando esse daqui, ó. Tô pegando esse daqui, ó. Corretivo. Né? E recorto a pálpebra. Vou pegar esse primeiro aqui. E vou dando batidinhas aqui, ó. Delineador. Sim, delineador. Vou ter que fazer um delineado. Então, mas vamos pro delineado, né? Eu sou péssima em fazer isso, mas tá valendo. Cílios. Ó. Deu máscara de cílios 100%, então. Aí, foi dos cílios, aí foi batom. Tá? Ó. Não odia. Acabou. Resultado. Um gatinho delineado, mas com... Sem cílios, então só com a máscara, né? Uma sombra bem... Como que fala? Neutra. Uma coisa bem neutra. A pele tá perfeita. E o batom nude. Foi isso que a... Desafio da Nina Ciclitz me designou. Espero que vocês tenham gostado. Gostei da brincadeira. De verdade. E... Fiz, gostei e ficou assim. Então, é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu joinha pra gente... Chegar nas metas que a gente precisa, né? Pra continuar e crescer esse canal. E é isso. Me siga lá no Instagram, tá? Não esquece. Que eu vou postar essa foto lá. Tá? Tá todo mundo esperando essa foto por causa do desafio da Nina. Então, vai lá. Certo? E valoriza a amiga lá. E é isso. Um grande beijo. Tchau!